seja muito bem vindo seja muito bem vinda mais um vídeo do canal cartas do cigano e no vídeo de hoje traremos então o jogo dos três montinhos com a pergunta posso confiar nele ou nela né posso confiar então você vai mentalizar você vai observar esse tema né se é um tema do seu interesse você vai observar você vai mentalizar esse tema ele pode estar voltado para relacionamento ele pode estar voltado para amizade para pessoas conhecidas enfim você vai perguntar né vai mentalizar essa pergunta se pode confiar nessa pessoa se você pode confiar nele ou nela tá bom então mentaliza já desde já vou fazer que o corte é embaralhar o as cartas e você vai escolher um monte tá bom antes de mais nada se você gostou do tema se inscreve no nosso canal tá ativa as notificações para receber os nossos vídeos sempre em primeira mão deixe seu like também no vídeo tá e pois ele é muito importante para que mais e mais pessoas conheçam tá esse vídeo né então não custa nada né se você gostar do do vídeo né tema tá bom então já vai deixando aí o like já no começo já pra ajudar na divulgação tá bom bom então vamos lá né vamos começar aqui vamos fazer aqui você já conhece já como funciona o jogo dos três montinhos vou fazer aqui um baralho vou embaralhar né vou separar as cartas e você vai mentalizar aí o montinho desejado para obter então aí a sua resposta tá bom bom vamos lá né então vamos colocar aqui os montinhos então nós temos aí três montinhos tá o montinho número 1 o montinho número 2 e o montinho número 3 é só afastadinha aqui o quanto do reflexo bom então tá aí monte o número 1 monte o número 2 e monte o número 3 bom você vai mentalizar tá você vai mentalizar aí a pergunta né posso confiar nessa pessoa você vai mentalizar e vai escolher um dos três montinhos tá mentalizou então vamos lá vamos começar aqui pelo montinho de número 1 tá bom vamos escolher que o montinho de número 1 e vamos ver o que as cartas nos dizem sobre este montinho bom então tá aí montinho de número 1 sim você pode confiar nessa pessoa tá apesar de não passar dessa pessoa ela não ter gerado tanta confiança né mas ela passou por algumas situações na vida né que fizeram ela mudar alguns conceitos mudar algumas algumas questões na vida e de certa forma ela se tornou uma pessoa melhor tá com essas dificuldades com essas questões aí da vida ela se tornou uma pessoa melhor e sim você pode confiar plenamente nessa pessoa tá bom bom vamos lá vamos para o montinho número 2 tá bom monte o número 2 aqui vamos ver o que as cartas do montinho número 2 nos falam bom pra você que escolheram as cartas do montinho número 2 o recado é não você não pode confiar não é uma pessoa confiável apesar dela aparentar ser uma pessoa confiável dela estar próximo de você tá mas essa pessoa ela não gosta tá de certas coisas certas formas como você vive né algumas coisas aí na sua vida e certa forma ela tem uma certa inveja sim tá de você então essa pessoa ela não é uma pessoa confiável tá pode ser o marido pode ser um relacionamento pode ser sim gente às vezes às vezes até gente que você se relaciona pode ter ciúme pode ter inveja do que você tem tá isso acontece muito já vi isso acontecer pessoas você tá com uma pessoa pessoa tem inveja até que se você troca de celular se você é consegue conquistar em vez de te apoiar te ajudar essa pessoa vai colocar inveja né te colocar pra baixo tá bom então se for relacionado a relacionamento é bem complicado né porque imagina aí viver com uma pessoa assim né que tem certa forma inveja né que não é uma pessoa confiável tá bom então então fica de olho fica de olho fica atento tá bom bom vamos lá para o monte o número 3 monte o número 3 bom essa pessoa que você imaginou para o monte o número 3 nem tudo nem tudo é o que você pode contar nem tudo é nem tudo ela é confiável tá em algum tipo de algumas coisas ela peca é certo que alguns segredos algumas questões tá ela faz essa pessoa faz questão né de ajudar o apoio da força mas nem tudo você pode se abrir com essa pessoa tá então você tem que repensar as palavras que você vai ter né que você vai conversar que você vai se abrir com essa pessoa pois algumas coisas né ela pode em algum momento aí algumas coisas é contar para outras pessoas tá bom então ela não é uma pessoa 100% confiável digamos que 50% tá então essa pessoa ela pode sim passar para frente né coisas suas informações suas então não diria que é uma pessoa 100% confiável tá apesar de que você já tem pode ter uma amizade não um relacionamento sei lá algum alguma forma de se relacionar com essa pessoa já há um bom tempo tá ela pode te ajudar ela pode também te dar conselhos te ajudar mas essa pessoa pelo que eu vejo aqui ela não é 100% então a pense veja bem o que você vai compartilhar o que você vai expor para essa pessoa tá bom então espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo tá se você gostou não esquece de deixar seu like tá na descrição do vídeo teremos aqui o link tá para você fazer suas perguntas caso você tenha interesse né de fazer perguntas você pode fazer clicando nos links a questão abaixo aí na descrição desse vídeo tá bom espero que vocês tenham gostado se gostou se inscreve se você ainda não é inscrito nosso canal se inscreve ativa as notificações para receber nossos vídeos em primeira mão e eu desejo aí tudo de bom né e nos vemos no próximo vídeo um grande abraço até mais e aí e aí e aí e aí e aí Amém. Amém.